A CIDADE NO BRASIL ANGEL 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 Se te dizer, se te dizer, se te dizer, se te dizer Talvez eu não venha aqui ainda, mas é que faz Um momento pesado, vou até chegar aí, mas é difícil me deter Jogos dos castelos já caíram, inconsciente Jogos dos castelos já caíram, inconsciente Jogos dos castelos já inconsciente Amar a mim 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 Estou fazendo nada, eu não estou fazendo nada Parecendo árabes, árabes Sentou muito o companheiro, mas é burrice Que esses caras é que são os nomes da mioga Joga cantinho, vai orientar e eu não curtir Sobre a solidaridade, sabe? Traga em mim, a solidaridade, sabe? O meu memório quer atirar 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 Alô, alô, todas as favelas do Rio Brasil DJ Agrária na área, São Paulo Funk e samba sol Humildade e coragem Humildade e coragem São nossas armas pra lutar e até em Deus Até em Deus Cheecho